Boa noite! Sejam bem-vindos à nossa oração da noite. Nesse dia 10, nós estamos orando, meditando, refletindo, lendo sobre provérbios esse mês. E a oração de hoje, ela será com base no provérbio de número 10. E eu quero interceder pela sua vida e quero clamar ao Senhor agora para que isso aconteça conosco. O que está aqui no provérbios capítulo 10, essa parte boa dele, aconteça na nossa vida. E que a gente se afaste daquilo que ele peça, que ele está pedindo para a gente se afastar. Amém? É muito importante o que nós estamos fazendo, gente, durante esse mês. É muito importante. Vá até o final. Faça questão de orar todos os dias, de ler todos os dias, de refletir todos os dias. Porque você vai sair deste mês mais sábio, mais próximo de Deus, tendo atitudes, posicionamentos que agradem a Deus. E no provérbio de hoje, inclusive, fala sobre isso. Que os justos, aqueles que submetem a palavra, aqueles que trazem a palavra para si, os desejos do seu coração são atendidos e abençoados por Deus. Vamos orar? Ó meu Deus, nós estamos nesta noite orando com base em provérbios, capítulo número 10. Para que sejamos filhos sábios, ó Deus, que deem alegria ao Senhor. Ah meu Deus, porque não queremos que a tolice venha nos atrapalhar, ó Deus, para que a gente dê tristeza ao Senhor. Abençoa-nos, Senhor. Pois a tua palavra diz, lá em provérbios 10, 3, que o Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. Senhor, que o teu filho e a tua filha não passe fome em nenhum sentido. Senhor, que não haja fome espiritual, que não haja fome de alegria, de sabedoria, de experiências diante de Ti. E meu Deus, que as mãos preguiçosas passem longe de nós e que sejamos, ó Deus, trabalhadores, diligentes na tua presença, acumulando, ó Deus, galardão aí no céu e deixando um legado aqui na terra. Eu oro por este meu irmão, Senhor. Ah meu Deus, eu oro por ele, para que aquilo que ele está plantando, Senhor, ele venha acolher, porque ele é um filho, é uma filha sensata. Senhor, essa pessoa trabalha, essa pessoa, ela não é braço curto. E por isso, meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor está abençoando a vida dela. Senhor, oh, aleluia, abençoa, Senhor, abençoa de uma maneira poderosa. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoa este meu irmão, Senhor, abençoa esta minha irmã, para que a fonte, que aquilo que jorre da boca dela seja vida e que nunca tenha violência, que ela seja uma pessoa de poucas palavras, mas palavras abençoadoras. E que jamais, oh Deus, da boca deste meu irmão, dessa minha irmã, venha sair qualquer tipo de violência, coisas do tipo. Meu Deus, que haja amor no coração dessa pessoa, Senhor, para a cobertura de todos os pecados. Ah, meu Deus, abençoa, Senhor. Abençoa para que este meu irmão, essa minha irmã, acumule conhecimento, para que ela seja uma pessoa sábia. Senhor, que a riqueza que o Senhor tem seja despejada, seja jogada sobre a vida desta minha irmã, deste meu irmão. Que o seu salário, Senhor, traga-lhe vida, traga-lhe bênçãos, que seja poderoso. Ah, meu Deus, realmente, Pai, que o Senhor abençoe de uma maneira poderosa tudo aquilo que essa pessoa está passando e está fazendo. Meu Deus, como diz aqui no versículo 24. O que o ímpio teme, o ímpio teme, lhe acontecerá, mas o que os justos desejam, lhe será concedido. Senhor, que o Senhor conceda o desejo do coração deste meu irmão, desta minha irmã, mediante uma postura dela de justiça diante de Ti. Abençoa, Senhor, prospera. Abençoa a casa, abençoa a saúde, abençoa os negócios, abençoa a vida desta pessoa que ora comigo agora. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor, abençoa. Prospera o teu filho, com base em Provérbios capítulo 10. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Você recebe esta benção, esta provisão do Senhor? Escreva aqui embaixo nos comentários deste vídeo. Eu creio e recebo em nome de Jesus. Eu creio e eu recebo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te dê uma boa noite. Uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus. Até amanhã. Até amanhã. Amém. Amém.